Rode! Bota aí que roubou! Tem 3! Tem 3! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Vai! 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 Vem! 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 Presta atenção agora! Gasta ela! Regasta! Asentro! Aель! Aplausos! Vem! Aplausos! 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 Vem! Aplausos Aplausos Vai chegar! Só pra cá, só pra cá! Que bola! Que bola! É gol! É gol! Puxa velhinho! Vai dar dar! Que verdade! Vai dar igual! É gol! É gol! Vamos lá! Lógico! 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 Aplausos! Lógico! Aplausos! Aplausos! Olha lá! Aplausos! Vai! Vamos lá! Obrigado. Obrigado.